Atenção, é informação urgente, Divino Rufino ao vivo comigo, né? Um homem morreu depois de roubar um carro e fugir da polícia, né? Divino, conta pra gente aí detalhes desse caso. A perseguição começou no Jardim Clarice e terminou aqui no setor Santos Dumont. A polícia atrás de um jovem suspeito de tráfico de drogas. Ao chegar aqui no Santos Dumont, ele abriu fogo contra a equipe policial. Os policiais então revidaram a injusta agressão e ele foi baleado e morto. O Paulo Henrique Azevedo Amorim. Nós vamos conversar agora com o Tenente Vinícius Sena, do 42º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, assim que o Paulo Henrique saiu de casa, vocês já tentaram realizar a abordagem. Isso. As equipes do 42º Batalhão receberam informações acerca de um indivíduo que estaria no HB20 branco traficando aqui nessa região. As equipes intensificaram o patrulhamento no intuito de fazer essa abordagem. Momento este que o indivíduo não respeitou a ordem de parada. A viatura com sinais sonoros, giroflex e sirene tentou fazer a abordagem. O indivíduo tentou fugir da equipe, iniciando-se aí uma perseguição pelo Jardim Clarice e vindo terminar aqui no Santos Dumont, onde ele veio a bater esse veículo. Durante o acompanhamento ele bateu, desembarcou do seu veículo, já atirando contra a equipe. A equipe revidou essa injusta agressão, alvejando esse indivíduo. De pronto, a equipe desarmou e acionou o socorro. O bombeiro esteve pelo local, onde foi constatado o óbito dele aqui pelo local. O Paulo Henrique já tinha passagens criminais? Duas passagens por tráfico de drogas. Foi encontrado com ele, além da arma de fogo, drogas no interior do veículo. A equipe retornou na casa dele, na residência dele, onde foi encontrado aproximadamente mais seis quilos de droga. Vou pedir licença aqui então para o pessoal, pedir para o Joãozão mostrar a droga que foi encontrada então no carro e também na casa do Paulo Henrique. Olha só, aproximadamente sete quilos de maconha e também o caderninho de anotação. Agora a Polícia Civil vai prosseguir na investigação, né, Tenente? Isso, será encaminhada aí a autoridade competente para dar prosseguimento aí nessa investigação. Tenente Vinícius Sena, do 42º Batalhão de Polícia Militar. Obrigado pela entrevista. Está aí o trabalho da Polícia Militar. Felizmente nenhum policial ferido nessa ação e infelizmente uma mãe chorando a morte do filho. Nós vimos ali na esquina a mãe do Paulo Henrique sentada na calçada, aos prantos, sendo amparada pelo corpo de bombeiros. Obrigado, Divino. A vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Você pode escolher entrar nesse caminho ou não. Infelizmente os jovens estão escolhendo o caminho mais curto. E isso que eu mostrei agora há pouco dos joguinhos na internet, funciona também quando a gente fala de jovens entrando no mundo do crime. Ele acha, nossa, mas se fulano tem um tênis caro, eu também tenho que ter. Ah, se tem uma roupa de marca, eu também tenho que ter. Mas às vezes não sabe como que a pessoa fez para conseguir aquele dinheiro. E muitas vezes acham que o caminho do crime é o mais fácil, mas não é. Não pensam na mãe, não pensam no pai. E infelizmente uma mãe chorando nesse momento, né? E esse rapaz aí perdeu a vida tão jovem, né? Infelizmente, quando a pessoa entra no mundo do crime, ela fez uma escolha. Ou matar ou morrer. Nesse caso aí, mais um rapaz que morreu em confronto com a polícia. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.